A luta, a traça, pra puxar A luta, a traça, pra puxar Todo mal tem seu preço O mal precisa ser exterminado Todo mal tem seu preço Vai morrer, vem! Isso é muito mais que apenas um serviço pro mágico Eu tenho contas pra acertar com a El... Com a bruxa! Foi ela quem me transformou num resto de ladrão Mas agora vou matá-la, já não tenho coração E eu não sou o único! Vem cá! Vem cá! Conta pra eles o que ela fez com você aquele dia na escola Como você era só um filhote E ela te... sequestrou! Embora sem coragem Ele quer retalhação Porque quando era um filhote Ela impediu que ele virasse um bravo leão! Não! Não! Não foi assim que aconteceu, não! Madame! Madame! Nós precisamos impedi-los Isso já foi longe demais! Eu não posso inspirar sozinha Mas, Madame! Tem uma coisa me incomodando Sobre aquele... Sobre a Nessa Rose e aquele ciclone Eu acho que já tinha chegado a hora dela Foi mesmo? Ou você... Escuta aqui Galinda! O resto de Oz pode ter caído na sua Mas eu sempre dessaquei Não era isso que você queria! Você conseguiu! Então, Soria! Acene! Cale essa boca! Boa sorte! Boa sorte! Caçadores de bruxa! Todo o mal que eu sempre sou Caçadores ocultos de comer Porque todo o mal que eu sempre sou Pra amar Para amar